Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waki, galera, vamos continuar com a nossa campanha de Europa Universalis 4, aqui jogando com o poderoso Um. Galera, eu tava dando uma olhada aqui, eu vou contratar esse cara aqui em nível 3, tá? Por mais que ele poste 9 do Katos, eu acho que nós vamos economizar uma grana, porque eu tô bem acima do meu Force Limit. E ele dá 10% a mais, significa mais 4 a mais, é, eu acho que vai ser bom. Olha só, de 15 do Katos eu vou para 12, então, melhorou consideravelmente, nós estamos produzindo bem mais pontos, né? Então, esse cara aqui faz sentido pra gente, e fora que eu estou próximo a pegar Seed Ability, meio que eu quero muito pegar Seed Ability. Let's go, baby! Vamos continuar aqui, galera. Dividir esses caras aqui pra, o que que é isso? Augsburg tem que ter base taxis de 17, meio sinistro isso aqui, hein? Dois cliques. Eu não quero pegar isso aqui, não. Regimental Camp ou Conscription Center em 1. Regimental Camp é você, né? On Land Forest Limit, meio inútil também. Não gosto disso aqui. E isso aqui vai dar o quê? Tem que ter 85 de public tradition. Vamos com isso aqui, então. Isso aqui é melhor, mais fácil de fazer, custa só 162 do Katos. Infelizmente, eu coloco um slot, mas é melhor do que o que nós temos, hein? Esse lugar aqui eu não fiz cor, porque eu quero soltar de vassalo, né? Tem isso. Não sei se eu quero olhar aqui também. Você se aliou com a Dinamarca, então é bem difícil declarar guerra em você. É, aliado... Bom, a Dinamarca não ajuda. Bom, se aliado à França. Se aliado à França aí dá uma quebrada nas pernas. Ok, eu quero poder declarar guerra nesse cara aqui. Eu realmente quero. E deixa eu dar uma olhada aqui como que tá a colisão. A colisão tem descido cada vez mais. Eu acho que eu vou pegar algumas províncias aqui. Nesse lugar aqui eu não preciso... Nessa quantidade de exércitos. Poderia tirar alguns regimentos daqui. Só pra... Não sofrer tanto... Já que os caras vão correr gritando. Correu gritando, mas eu peguei ele aqui. Diferença de moral não é tão grande. Diferença de disciplina também não. Bem pau a pau. O negócio é que nós flanqueamos ali e tudo mais. Que isso a gente seja beat. Adoro. Isso é bom. Vamos pra Dortmund. Vamos ver. Dortmund ali é uma província de... Forte nível 1. Ok? Stack wipe, por favor. Thank you. Ok? Se é forte nível 1, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou... Deixar esses caras aqui. Mais alguns aqui. E com esses caras aqui eu vou descer pra brigar. Vou ficar dando Shift Consolidate aqui também. Pra eu não sofrer tanto com Manpower. Não sei exatamente como que esse cara tá passando por aqui e eu não. Sinceramente não sei. Não sei. Ok. E da mãe. Na verdade eu vou pegar você aqui. Isso aqui é o Woods. Não necessariamente estou em vantagem. Na verdade eu estou em desvantagem. Ok. Roleu um zero. Ele também rolou zero. Agora eu rolei muito bem. Tchau. Vou ganhar essa batalha aqui por causa desse segundo voo. Segundo voo aqui foi muito bom. Estou torrando meu Manpower aqui nessa brincadeira. Fala sério. Ok. Stack wipezinho de leve. Stack wipe. Come on. Não foi. Eu devo ter rolado muito mal no início. Fala sério. Como pode? Como é possível isso? Shift Consolidate. Stack wipe. Come on, Man. Ok. Thank you. Ok. Seja ability. Com certeza. Obrigado. Você vem para um para treinar. Os caras aqui estão feitos todas assim. Dortmund também vai cair. Eu acho que não vale a pena vassalizar Dortmund por enquanto. Na verdade com certeza não vale a pena. Não sei nem porque eu preciso dessas duas províncias aqui. Ô Alce, eu preciso declarar guerra em você, cara. Quando que acaba meu tratado de paz? Você está melhorando a relação comigo. Não, você está melhorando com o Ferrara. Em 72. Eu preciso dessas duas províncias suas. Eu realmente preciso dessas duas províncias. Como que eu faço para você se envolver em uma guerra comigo? Talvez. Declada no guerra aqui. Se alguém está em alguma coisa. Se alguém está em tratado. Esse cara aqui não tem tratado. O Algace Suíça. A Alce viria, mas eu também não tenho causas bélicas com ele. Crap, crap, crap. Inclusive eu não tenho causas bélicas com ninguém aqui, né? Isso realmente é um problema. Eu tenho que justificar contra esses caras. Basicamente eu não tenho causas bélicas contra ninguém aqui. Vocês são sexões. Você é mains. E você é brusnoic. Eu preciso justificar contra esses caras. Eu vou precisar do cara. Eu estou com... Eu estou com o cara da reputação diplomática. Não necessariamente eu preciso dele. Eu quero o cara da Spy Network. Eu meio que quero o cara da Spy Network. O cara do Improvillage seria um bom para queimar um pouco mais de expansão agressiva. Mas nesse momento eu quero o cara da Spy Network. Só bem. Quero justificar isso aqui um pouco mais rápido. A opção diplomática não vai fazer diferença aqui para mim. Meu Theologian morreu. Que é ruim. Eu tenho um outro cara aqui no nível 1. Está ok. Vamos contratar ele. Menos Unrest. Vale a pena. Perfeito. Não está fazendo muita grana agora. Essa seja que caiu. Deixa eu vir para cá. Você deveria estar dando drill. Você, por favor. Infelizmente eu não consigo pegar nada aqui. Então me dê grana. Basicamente. Preciso de prestígio? Não. Agora que eu deveria ter o cara livre, né? Não quero vender terras. Gostaria de pegar terras de volta. Tá. Não tem muito que eu posso pegar com esse cara. Para falar a verdade, não tem nada. Vou fazer Force for Religion porque é famoso. Por que não? Tchau. Obrigado por passar bem. E agora eu meio que quero fazer paz com esse cara aqui. Provavelmente vai me dar alguma expansão agressiva. Mas não muita. Espero. Eu acho que eu quero essas duas províncias. Não me lembro exatamente por que. Eu acho que era para converter essa província aqui. Porque ela é um centro de reforma, né? Acho que é exatamente isso. Eu quero essa província aqui para eu converter. Porque ela é um centro de reforma. E provavelmente eu vou querer aqui grana. War Reparations. Force for Religion. Poderia inclusive te deixar só com uma província? Não. Deus do céu. Olha essa coalizão. Preciso de dois anos mais ou menos. Preciso de dois anos pelo menos para falar a verdade. O Liz Nation não vai me ajudar muito. Quebrar as alianças também não me ajuda muito. Se não pegar isso aqui, basicamente eu não consigo pegar aquilo ali. Então não faria sentido. Aquilo ali é tranquilo, mas duas é demais, né? Ok. Tá, mas tem que ser isso, galera. Não faz sentido aqui. Se não for isso, não faz sentido. Não preciso de End Rivalry. É, basicamente é isso. E desistir dos Clays, man. É isso. Let's go. Não preciso de que isso aqui caia. Preciso de melhor esses... Os exércitos. Esses caras aqui tem dois... Um para cá. Você faz parte desse cara aqui, né? Isso aqui são mercenários. Meu menor porta bem embaixo. Ninguém está justificando guerra contra a minha pessoa. Essa sede aqui finalmente caiu. Infelizmente eu vou ter que ficar pagando por ela. Não tem problema. Aqui ainda tem grana, então... Vou continuar pegando esse dinheiro aqui e é isso. Esse aqui está ok. Esse aqui é 11 e 6. Acho que também está ok. São 10k de regimentos. 2, 5, 6. É, whatever. É isso. Não posso treinar aqui, infelizmente. Mas eu quero continuar fazendo esse looting aqui. Porque eu sinceramente acho que faz sentido. Pegando dois Ducatos de Powers of War. Fazendo oito Ducatos de War Reparations. Uau! Conversão feita com sucesso. Maravilhoso. Maravilhindo. Eu posso pegar 15% a mais de National Tech's Buntfire. Talvez valha a pena. Manpower Recover Speed. Definitivamente eu quero isso. Ok. Me dá bem isso aí, por favor. Perfeito. Como é que está isso aqui? Ok. Eu preciso converter coisas. Converter esse lugar aqui. Estou pagando muito caro por conversão, né? Porque eu não tenho ideias religiosas. Provavelmente nessa run, eu vou ter que pegar ideias religiosas em algum momento agora. De verdade. Eu já estou de paz com Florenza. Acabou? Eu não consigo declarar guerra em Florenza, tá? Vamos lá. Isso aqui não existe. Talvez declarar guerra aqui em Ferrari. Cara, eu acho que também seria uma boa pedida. Maybe. Vou colocar. É, Austria. Não consigo declarar guerra em você. Sacções. Cara, como que a Noruega viria? A Noruega está, tipo, em péssimos lençóis aqui. Mesmo assim, ela viria na guerra. Não faz sentido nenhum. Mas ok. Produsnick. Declarar guerra. O Limburg ajudaria. Isso aqui não tem aliança comigo. Cara, olha a quantidade de aliados que em Provence tem. Você também tem um zilhão de aliados, né? Fala sério. Eu gostaria muito de pegar esses territórios aqui de Veneza, mas basicamente é possível. Cara, os otomanos estão tomando uma surra dos mamelucos, né? Os mamelucos estão passando carro, né? Olha o tamanho dessa nação aqui também. Outra nação que está se aproveitando da nobreza dos caras aqui. É o som de recílio. Se eu declarar guerra em aqui... Uau! Olha a quantidade de gente ajudando. Ok, né? Estamos em dezembro. Ainda tem que esperar um tempo aqui para conseguir pegar isso aí de fato. Ok. Ganhei um de Baseman Power em 1. Isso é bom. Posso fazer Caldiet de novo. Eu bem que quero. Eu quero com o Clero agora, por favor. O Clero... O Pirão dos Estados Papais tem que ser 100. Vamos ver quanto que os Estados Papais gostam de Veneza. Bem longe de 100, né? 22 de Improved Relations. Não é tão difícil, não? Ok. O problema é o menos 33. Começar com o menos... Ah, Nexted Member of the Holland Home and Environment 70. Ok. É aquilo ali que está estragando tudo. Eu não quero ganhar corrupção. Esse é o problema, tá? É, eu não quero ganhar corrupção. Então, por isso que eu vou clicar no outro. Na outra opção. Mas, no geral, eu quero descer a minha tradição republicana. Aqui, galera. Não tem nada que eu faça eu ganhar muito dinheiro. Talvez valha a pena. E aqui não tem nada que vá fazer eu ganhar muito dinheiro também. Ah, aqui. 0,56 aqui. Eu preciso construir isso em... Em você. Para o sul de gostar. Whatever. Acesso planetário de Provence. Pode passar. Fazer core aqui. Não estou a fim. Ah, fazer core nesse estado, talvez. Provinça com isso aqui. Cara, esse estado aqui é horroroso. É muito ruim, não. Não quero, não. Não quero fazer coisa aqui, não. Apesar de ser uma boa província, né? Um desenvolvimento é muita coisa. Mas eu meio que não quero. Brabant e Roland estão fazendo uma zoeira ali. Você tem que ganhar com alguém? Não. Tem que esperar mais um ano, galera. Não tem muito o que fazer, não. Posso criar clãs em você, finalmente. Felizmente vai ser só um clã. Mas eu vou deixar esse cara aí subir na Spy Network. Porque eventualmente eu vou declarar guerra em você. Eventualmente eu vou declarar guerra nesse cara. Eu quero vir fazer... O que está rolando aqui? Brandeburgo. Jamachem está te arrebentando, é isso. Eventualmente eu quero vassalizar. Eu pretendo tentar vassalizar Brandeburgo. Vai ser fácil? Não vai. Mas eu pretendo. Ok. Spy Network ali está fazendo uma bela diferença. Tem mais um cardeal. Maravilhoso. Seis cardeais ativos. Significa ganhar um monte de influência papal mensal. Isso é bom. Isso é bem bom para falar a verdade. Ah, você está fazendo Spy Network em mim. Eu preciso converter essa província aqui. Eu realmente preciso converter ela. O que eu tenho aqui? Passou. Mais algum lugar aqui que seja passou. Não. Monique. Aqui. Talvez. Não, né. Ok. Provincia aqui. Vale ouro. Ah, esquece de entregar. Por enquanto não. Setembro. Mais um ano. Mais um ano a gente consegue fazer essa paz aqui. Calus Belli contra a Ferrara. Whatever. Ninguém se importa a Ferrara. Estou presente aqui. Eu poderia justificar em você. Uau. Ser aliado com todo mundo grande. Olha isso. Brandeburgo e Castela. Why? Manpower. Gosto. Sinceramente não entendo. Ok. Mais uma conversão feita com sucesso. Muito bom. Vamos para mais uma conversão? Acho que não. Porque eu já vou conseguir fazer esse tratado de paz aqui. Você está em Bruce Newick. Mais dois tics. Tech. Diplomática. Eu quero. Minha corrupção. É. Menos corrupção. Etc. Problema essa instituição aqui, né. Eu vou esperar essa instituição e economizar um pouco de pontos aqui. Vou tentar pegar a instituição. Eu quero renomear o cara. Ok. Mais um tic. Vai. Por favor. Espera aí que a gente já vai fazer os cliques. Ok. Innovativeness por menos pontos. Ou prestígio e tradição republicana. Eu quero inovativeness. Ok. Esse cara aqui eu vou justificar em você agora. Essa província aqui é sete desenvolvimentos. Cinco e nove. Acho que é sete. O que é isso? Land force limit. Ok. É. Está correto. George. Malcamp. Espera aí. Deixa eu dar uma coisa. Você não ocupa slot? Isso não ocupa slot? Talvez. Talvez. Deixa eu criar isso aqui. Deixa eu chamar... Eu só consigo justificar aqui, né. Infelizmente. Eu não consigo justificar mais em lugar nenhum. Isso está ok. Nem está ok. Deixa eu chamar esse cara de Bruce Lee aqui de volta. Vou fazer isso aqui. Eu acho. Colisão. Uau. Eu teria que esperar mais um ano? Pior que eu acho que eu teria que esperar mais um ano. Apesar de muita gente aqui estar com o tratado de paz comigo, né. Deixa eu ver. Você não tem tratado de paz. Você tem. Você tem. Você tem. Quem mais que vai pegar aqui? Esse cara aqui embaixo... Não tem tratado de paz. Por que eu não consigo declarar guerra em você? Na verdade, eu consigo. Os Estados Papais vão vir na guerra. Oh, crap. Isso não é bom. Pior que isso aqui é só seis desenvolvimento. Tá. Cara, esperar mais um ano com isso aqui? Fala sério. Quem são meus aliados mesmo? Milão, Bohemia, Burgundy e Commonwealth. A Commonwealth tá gigantesca, né. Inclusive, tá arrebentando o Máscara. Ok. Eu vou fazer isso aqui. Não acho que esses caras vão formar, não. Vou fazer isso aqui de uma vez por todas. Eu consigo converter isso aqui? Falta Missionary Strength. Eu tenho um cara de Missionary Strength aqui? Não tenho. Oh, God. Falta Missionary Strength. Menos 2% que é território, né. Ok. Eu vou transformar em Korn primeiro. Você e você, ok. Deixa eu liberar esse vassalo aqui de uma vez por todas. Aqui quem é mesmo? Styria. Vamos liberar Styria. Eu deveria ter feito isso há muito tempo. Cadê Styria? Styria, você. Vai ser católico? Católico, perfeito. Maravilhoso, ok. Então você tá liberado aqui com sucesso. Menos 8 por algum motivo. Libera o cara, né. Vem de liberar o cara, o cara tá comendo uns 8 comigo. Faz sentido. Eu quero habilitar Divertrade aqui com certeza. Todo seu comércio é meu. Com certeza é. Isso tá ok. E... Por enquanto é isso, né. Eu preciso terminar esse negócio dos estados papais rapidinho. 33. 33. Quanto tempo pra anexar isso aqui? Em julho. Um ano e seis meses. Ok. Eu posso ir pra mais uma conversão. Aqui em Ansbach. Nessa província aqui. Eu poderia ativar o... Enforço religião de Unity. Só pra converter isso aí mais rapidinho. Ah... E vocês, por favor, venham pra cá. E pra essas províncias aqui, isso aqui tá ok. Ok. Eu preciso treinar esses caras. Vamos treinar. Treinar, perfeito. Essas aqui não treino. Esse cara aqui vai avançar. Perfeito. Eu posso dar até cap. Mas eu meio que não tô afim. 33 só? Holy cow. Vou precisar fazer uma aliança com você por conta disso? É. A aliança vai me dar 50 pontos. E... Eu vou ter que mandar uma grana pra ele, provavelmente. E pronto. E é isso. Enquanto isso, eu quero justificar guerras. Essa primeira guerra eu quero justificar em você. Eu acho. Acho que é o único cara que eu consigo atacar, né? Yep. É o único cara que eu consigo atacar. Então vamos... Build a Spineator aqui em você. Build a Spineator aqui em quem? E em você eu quero mandar uma grana pra gente ser amigos. Cara, por que que os Estados Papais me odeiam tanto, né? Fala sério. Cadê? Send Gift? Agora que ele... Uau! 200 dinheiros por 25 de opinião? Será que vale a pena? Quase que não vale a pena, né? Quase que vale a pena esperar essas coisas abaixarem. Eu não preciso de 200 de opinião também, né? Eu não preciso de 25, aliás. Perdão. Eu preciso de 17. Então vamos pegar 17 opinião, ok? 17 opinião. 100 pontos. Completei a missão. Maravilhoso. Significa que eu posso pegar mais territórios ainda dos meus Estados. Então repara, galera. Eu tô fazendo 11 Ducatos agora. Eu tenho aqui 51 de 50. Vou pegar mais territórios deles. Pum. 12 Ducatos. 51 de 50. Ok. Então o Force Limit não está vinculado a isso. É isso. Eu preciso de um tico mensal. Não. Realmente não está vinculado. Ok. Ok. Não é tão terrível, não. Quanto de armadilha profissionalismo eu tenho? Muito pouco. 17 só. Galera, eu vou encerrar esse episódio. Uau! Eu não tô subindo nada nisso aqui. Nem compensa fazer isso aqui. Eu vou encerrar esse episódio. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Mais do que um prazer ter vocês comigo. Meu nome é Waka. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.